Música Olá meus amigos, estamos começando mais um programa Palavra da Salvação Hoje, terça-feira da segunda semana do Tempo Comum Vamos meditar o Evangelho de Marcos capítulo 2, versículo 23 a 28 Ouçamos o Evangelho Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam Então os fariseus disseram a Jesus Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse Por acaso, um caleixes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote? Comeu os pães oferecidos a Deus? E os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães E acrescentou O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado Portanto, o filho do homem é senhor também do sábado Caríssimos, Jesus aqui nos deixa uma afirmação que deve ser muito bem interpretada por nós As coisas criadas foram feitas para nós e não nós para elas O sábado foi criado para o homem e não o homem para o sábado Aqui, Jesus eleva a dignidade humana O homem está acima de todas as outras coisas criadas A lei maior é a dignidade humana também Tendo Deus acima de todas as coisas O amor a Ele, o seu culto, a sua adoração Mantém-se sempre esse zelo pela dignidade humana Que jamais deve ser colocada abaixo da lei A dignidade deve ser preservada como o centro da lei Portanto, cada um de nós tem uma dignidade maior do que o sábado Uma dignidade maior do que qualquer penitência, inclusive Vamos supor que alguém estivesse enfermo E estivesse num dia de preceito, de penitência Ora, essa pessoa enferma precisa alimentar-se adequadamente Se ela não se alimentar, ela vai ficar mais doente ainda Ora, a dignidade dela está acima da penitência Portanto, a lei nesse caso é subjugada pela dignidade do homem Porque Deus criou o homem para ser íntegro E não para lhe carecer E não para lhe faltar Nesse dia, os discípulos estavam com fome E precisavam comer E por isso foram pegar as espigas A fome, no caso, precisava ser suprida Como eles seguiriam uma jornada tão intensa com Jesus Se não se alimentassem bem Portanto, Jesus praticamente desobrigou os discípulos Naquele momento, de qualquer tipo de abstinência Por causa do sábado Porque eles precisavam manter a sua saúde íntegra Que assim a gente possa interpretar também todo o preceito Toda a lei, segundo a dignidade do homem E não fora da sua dignidade Que não sejamos legalistas Sejamos pessoas sábias Porque o sábio sabe discernir Cada uma das coisas Que se refere à dignidade e à lei Que todos tenham um ótimo dia na presença do Senhor E Ele vos abençoe Que é Pai, e Filho, e Espírito Santo Amém E Filho, e Filho, e Filho, e Filho, e Espírito Santo Amém Obrigado.